Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers, eu tô aqui nesse cenário diferente, porque como vocês viram pelo título desse vídeo, eu vou gravar mais um vídeo de ranking, eu já tinha gravado um aqui pro canal, que foi sobre as duologias, trilogias e séries que eu já li, vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir, e esse vai ser de todos os livros únicos, né, todos os stand-alones que eu já li. Então, antes de mais nada, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, clicar no botão inscreva-se, e também ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo, e clicar em gostei ali embaixo, clicar em gostei vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, e se você gosta aqui do canal, gosta do meu trabalho, eu lhe peço pra que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque nós estamos numa campanha, hashtag Luckfishers10k, pra gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, se algum desses livros que eu vou mostrar aqui interessar você, não esqueça de utilizar os links do canal, vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo, comprando na Amazon por esses links você não paga nada mais, não tem nenhum acréscimo na sua compra, e você me ajuda muito porque eu ganho comissão. É uma forma de você patrocinar o canal, e também uma outra forma de patrocinar o canal é você me apoiar lá no Catarse, eu abri um projetinho no Catarse, um projeto de apoio mensal, onde você pode me apoiar com valores a partir de 5 reais, e você ganha algumas recompensas, assim, então vai ter clubinho de leitura conjunta, várias recompensinhas legais, como ver vídeo antes da hora, né, antes dele ser postado efetivamente, enfim, se você puder e quiser me apoiar, o link também tá ali embaixo na descrição. Então bora lá começar esse ranking. Então gente, bora lá, já tá aqui a minha tela, vou ficar olhando pra cá, porque eu tô olhando pra tela do computador, e eu vou começar então a ranquear os livros, né, tem o nível mais alto, que é os mesmos níveis da outra vez, né, o nível mais alto que é o incrível, que é o 5 estrelas, aí 4 estrelas é a nossa, muito bom, 3 estrelas bem bonzinho, 2 estrelas indiferente e 1 estrela é credo, gostei não. Então bora lá, tenho aqui o que é 365 dias extraordinários, eu achei esse livro totalmente indiferente, deixa eu colocar ele aqui, eu achei, sei lá, eu não vi nada demais nesse livro, ele tem frasezinhas diárias, enfim. Tem aqui o Aconteceu Naquele Verão, que é um livro de contos, e de contos de verão, eu achei ele bem bonzinho, eu não achei, foi bem 3 estrelas, assim, não achei nada demais, não achei tão bom quanto o de inverno. Aí tem aqui a Ilha de Cansnubra e o Portal Perdido, que pra mim é um plágio de Harry Potter, fica no credo, não gostei. Esse aqui que é um livro religioso que eu li há muito tempo, que é a Liberdade Interior, eu achei ele bem bonzinho na época. Alice no País dos Maravilhos, que, obviamente, né, gente, é incrível, 5 estrelas. A Mais Pura Verdade é um livro que eu gostei bastante, eu achei ele, nossa, muito bom, é um livro com criança e com aventura, enfim, achei muito bom. A Menina Mais Fria de Cold Town, da Holy Black, apesar dela ser minha autora favorita, eu achei esse livro bem bonzinho, assim, eu acho que não é dos melhores dela, sabe? Depois a gente tem esse daqui, que ele tá aqui, apesar dele não ser livro único, mas ele pode ser inserido como livro único, só tem o primeiro lançado no Brasil, então eu coloquei ele aqui, que é A Menina Que Navegou o Reino Encantado, no barco que ela mesma fez, e eu achei esse livro incrível, ele é fantástico, ele tem uma escrita poética, ele é um estilo Alice no País de Maravilha, sabe? É perfeito, é perfeito demais. A gente tem aqui A Menina Submersa, que eu achei ele indiferente, eu achei umas partes dele muito, muito ruins, achei que ele poderia ser muito melhor abordado. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que eu li na época da escola, eu achei ele muito bom, e normalmente eu não gostava muito de ler esses livros da época da escola, mas isso eu gostei demais. O Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu acho ele um livro bem bonzinho, é só sobre informações, né, do universo ali de Harry Potter, então eu achei ele bem ok. Aristóteles e Dante, Descobrem Segredos do Universo, pra mim é incrível, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é um livro LGBTQIA+, que ele tem poesia, assim, a escrita do autor é uma coisa, não sei explicar, gente, mas é uma escrita poética maravilhosa. A gente tem aqui Os 27 Cores de Molly, que é do Simon Verse, eu achei esse livro muito bom, eu gosto bastante dele. Eu acho que é isso, eu não colocaria ele bem bonzinho, não, eu acho ele bem em 4 estrelas. A sereia daqui era Cass, eu achei ele 3 estrelas, assim, bem bonzinho, nada demais. As Grandes Aventuras de Daniela, da L.L. Alves, que é um chiclete, eu achei esse livro incrível, eu ri, meu Deus, gente, o quanto eu ri com esse livro, é muito engraçado. Esse livro de poemas aqui, que é o Aspirando e Espelindo, eu achei ele muito bom também. Belas Maldições, ó, eu tô achando que é Neil Gaiman. Bela Maldade, eu lembro que eu achei esse livro, assim, ele tem uns quotes muito bons, quotes, quotes, enfim, muito bons, e eu acho que ele é bem bonzinho, assim, 3 estrelas, porque eu não gostei muito da história. Agora sim, o Belas Maldições, do Neil Gaiman, eu achei ele bem bonzinho também, eu achei bem 3 estrelas, porque eu acho que a história, ela se confunde muito, tem muitos núcleos, e demora muito pros núcleos se unirem, sabe, de acontecer realmente alguma coisa. O Bem-Vindos à Rua Maravilha também, eu achei bem bonzinho, eu não gostei muito dos romances, também é um livro LGBTQ+, e eu não sei, eu achei, a história faltou alguma coisa, sabe. Boa Noite, eu acho indiferente, não gosto muito da história, eu acho muito clichê, acho que a escrita é bem, assim, bem pobrezinha. Boneca de Osses, da Holy Black, eu acho ele, nossa, muito bom, é um livro meio terror, assim, com crianças, sabe, eu acho maravilhoso, é, né, Holy Black, acho incrível. Carrie A Estranha também, nossa, muito bom, é 4 estrelas pra mim, eu gosto muito desse livro, eu gosto do filme também. Carry On, que eu vou reler, porque eu achei ele indiferente, a primeira vez que eu li, eu dei 2 estrelas, eu acho, eu realmente não curti muito. Aí tem Claire, do Pablo Madeira, que eu achei ele muito bom, na época que eu ligo o Sebastante, o final do livro me chocou. O Como Falar com Garotas em Festas, do Neil Gaiman, é um conto, e tem filme e tudo, eu acho esse livro incrível, esse conto, né, incrível, eu acho ele realmente muito legal, assim, ele é o realismo mágico fantástico. O Natal do Grinch aqui, como Grinch roubou o Natal, né, eu acho ele também bem 3 estrelas, assim, só, tipo, bem bonzinho. Coraline, eu vou reler ele agora, durante a maratona literária de Halloween, mas quando eu li, eu achei ele bem 3 estrelas, não sei como que vai ser agora, né, quando eu releio ele. Desejo, que é um conto que ele deu origem a esse livro aqui, que é As Grandes Aventuras de Daniela, eu achei ele um conto muito bom também, apesar de ser meio hot, mas eu gostei dele. Desejo e Honra, da Tati Durans, eu lembro que eu achei ele muito bom quando eu li, eu não li a nova versão dela, mas eu li anteriormente, né, e eu achei já muito bom. Esse daqui que é, gente, eu não consigo nem enxergar o nome do livro. Ah, eu acho que é Os Doze Trabalhos de Hércules, né, a minha visão tá ótima. Eu lembro que eu achei ele muito bom também quando eu li. Drácula também achei muito bom, eu li ele esse ano. Gente, sério, se vocês não leram Drácula ainda, leiam, é um livro que ele não é assustador, sabe, é muito bom. Eu leio Neuron Park, eu achei, nossa, muito bom também. Não tem como dar 5 estrelas pra esse livro por causa de toda a questão racista, né, então, enfim, mas tirando isso, é muito bom. O Em Algum Lugar Nas Estrelas, eu acho ele incrível, incrível. Opa, eu coloquei o contrário aqui, nem sabia que dá pra mudar. E se fosse a gente, pra mim é um bem bonzinho, porque eu até colocaria nota mais baixa, mas eu gostei de todo o livro, só que eu achei o final horrível. Estamos Bem, da Nina Lacour, que também é um livro LGBT que é mais, que ele se passa na faculdade, ele é maravilhoso, profundo, é incrível. Eu acho que é o melhor livro que eu li esse ano. Eu, Detetive, que eu li há muitos anos, eu lembro que eu achei ele bem bonzinho, e é um livro bem infantil, assim, de meio interativo, sabe? Eu Te Darei o Sol, que é credo, não gostei, eu achei esse livro muito ruim. Yvian Adam, que é um livro de... ele tem um negócio de inteligência artificial, assim, e eu achei ele bem qualquer coisa, então, né, bem diferente. Discurso Faça Boarte, do Neil Gaiman, eu achei ele também, assim, muito bom. Fake, do Felipe Barenco, eu lembro que eu também achei ele muito bom. Fangirl, que é um dos meus livros favoritos da vida, então, né, bora lá pro incrível. Fiquei com esse número também, é um dos meus favoritos da vida. O Horror na Colina Dary, então, eu não gostei, achei ele muito ruim, muito, muito ruim. Inexplicável Melodia, que é um livro nacional também, eu achei ele maravilhoso. Eu vou colocar em incrível, também é um livro LGBTQIA+, ele trata sobre música, sobre coming out, é muito bom. Esse daqui é um livro de São José, que eu li há muito tempo atrás, meu Deus, eu nem lembro o que eu achei disso. Mas como eu não lembro, eu vou deixar no indiferente, né? O Laranja Mecânica, achei indiferente também, é um livro que eu não gostei muito. Lua de Larvas, é um livro que eu achei muito bom também. O protagonista, ele tem dislexia e ele vive num mundo distópico, assim, eu achei ele bem legal. O Mermaids, eu também achei ele bem diferente, assim. Eu até dei bem bonzinho pra ele, mas eu acho que... Assim, a escrita da autora é até bonitinha, mas a história é meio, é, qualquer coisa. Esse conto nacional também, aqui, meu nome é Marcelo, eu achei ele bem bonzinho. Eu não lembro, assim, tanta coisa, mas eu lembro que eu gostei. Minha Lei de Jenny, pra mim, é um livro incrível, gente, sério. Quem não leu Minha Lei de Jenny, leiam, pelo amor de Deus, é muito bom, sério. Sério, é muito, muito, muito bom. Mudanças também, livro nacional, da L.L. Alves, que eu achei ele incrível também. Ele é um livro adolescente e a protagonista, ela passa por vários estágios de mudança, né? Cada capítulo é um estágio da mudança dela, até que ela muda e se torna uma pessoa melhor. Eu achei ele muito bom. Nona Mori Rosa Santos também, pra mim, é um livro cinco estrelas, é um dos melhores do ano. Ai, gente, é um livro latino maravilhoso, sério, muito divertido. Observações sobre um planeta nervoso, que eu ganhei de presente da Mel, maravilhoso. Também é um livro incrível, que fala sobre saúde mental. O Canto Mais Escuro da Floresta, que pra mim, é um dos melhores livros da Holy Black. Também é incrível, também é um livro LGBTQIA+. É um livro que ele se passa na cidade, com fantasia, sabe? É uma fantasia meio urbana, com fadas e tal, é muito legal. O Curtiço, que eu não suporto. Gente, eu odeio esse livro, sério. O Dragão aqui, o Dragão de Gelo, do George Martin. Eu nem tenho ele mais aqui, mas eu lembro que eu achei ele bonzinho. O pior livro que eu li na minha vida, que é o Don Quixote, que é Credo, eu não gostei. O Guia do Mochileiro das Galáxias, eu ia dizer. O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude, que também é um livro LGBTQIA+, de época. E é um livro muito divertido. Eu ri o livro inteirinho. Eu acho ele um livro incrível, sério. É muito, muito bom. O Hobbit, Credo, eu não gostei. Eu não gostei na época que eu li. Eu ainda quero ler Senhor dos Anéis pra me redimir com Tolkien. Me redimir com a fanbase do Tolkien. Eu acho que eu vou gostar, né? Mas o Hobbit, eu não gostei. O Livro do Cemitério, do Neil Gaiman. Eu também achei incrível. Pra mim, é super, super cinco estrelas. O Menino que Desenhava Monstros. Eu achei ele, nossa, muito bom. Ele tem um final bem chocante. Bem chocante mesmo. O Mistério dos Cavalos Alados também. Eu acho ele incrível. É um livro que se passa na época da Segunda Guerra Mundial. E ele é um realismo mágico. Olha, gente. Que realismo mágico maravilhoso. Sério, é muito bom. O Anatol de Poirot, da Agatha Christie. Eu achei indiferente, porque... Foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E eu descobri que era o assassino em mais ou menos 40% do livro, sabe? Então eu fiquei bem decepcionado. O Oceano e o Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É o meu livro favorito da vida. Então, obviamente, né? Está no incrível. Ah, gente. Esse livro, assim, eu indico pra todo mundo. O Pequeno Príncipe. Eu acho ele muito bom também. Não acho isso tudo que o pessoal fala. Mas eu acho ele muito bom. Ah, o Presente do Meu Grande Amor. Eu achei que não estava aqui. Mas está sim. Eu acho... Eu cliquei nele em algum lugar aqui. Não cliquei. Botei ele em algum lugar errado que agora não estou achando. Ah, está aqui, ó. Meu Deus, foi lá pro caralho do não gostei. Soltei sem querer, gente. Perdão. Então, o Presente do Meu Grande Amor. Eu acho ele, nossa, muito bom. Não chega a ser incrível, porque tem alguns contos dele que eu não gostei. O Príncipe Congelado, também um livro nacional. Eu achei ele bem bonzinho na época que eu li. É um conto, na verdade. O Rápido do Garoto de Ouro. Gente, eu não lembro de nada desse livro. Nem sei se eu li realmente, mas eu acho que eu li. Então eu vou deixar ele indiferente. Os Goonies, eu acho, nossa, muito bom. Uma Aventura, bem, Sessão da Tarde. Tanto que ele é baseado no filme, né, da Sessão da Tarde. Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Rupi Kaur, nunca sei como que pronuncia. Eu acho esse livro também, nossa, muito bom. Eu prefiro os da Amanda Lovelace, que quase ninguém prefere, né, mas enfim. Passarinha, também um dos meus livros favoritos da vida. É um livro que ele trata sobre saúde mental de uma forma maravilhosa. Mais um livro de realismo mágico, O Passarinho, né. Então, tipo, tem passarinha e passarinho, mas esse é Realismo Mágico. Também, pra mim, é incrível. Um dos meus favoritos. Princesa Domenicida da Paula Bimenta. Achei bem diferente. Achei bem qualquer coisa. Pumpkin Heads é maravilhoso. Gente, esse livro é incrível demais. Deixa eu só arrumar ele aqui na ordem. Quadribó Através de Séculos. Eu achei ele bem bonzinho também. Tipo, bem qualquer coisa. Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro que eu li há muito tempo, mas eu sei que eu achei ele, nossa, muito bom. É um livro que ele trata sobre mudanças, né. Então, quando alguém mexe... Eu não lembro quem que mexe, mas enfim, no queijo de uns ratos lá. E isso acaba afetando toda a rotina deles, toda a vida deles. E fala muito sobre a gente aceitar as mudanças da nossa vida. Aceitar as coisas diferentes. Ó, mais um livro de rato aqui junto. Que é o Rei Rato, do China Mievel. Que é uma fantasia urbana. Que ela foi escrita em Cockney. Então, ela teve, assim, bastante desafios, assim, pra ser traduzido, esse livro. E eu acho ele incrível. É muito bom. Um livro bem cru. Um livro muito bem escrito. O autor é demais. Sebo Fernandes também é um livro nacional. Que eu achei ele incrível também. Eu acho muito, muito bom este livro. Sem Amor, Só a Loucura, do Pablo Madeira também. É um livro nacional. Eu achei ele, nossa, muito bom. É um livro de poemas, assim. Poemas tipo textinhos, sabe? Simon vs. Agenda Moussápiens. Que agora é o Com Amor, Simon, né? Eu achei ele muito bom também. Nada mais que isso. Sorte e Osar, da Meg Cabot. Eu achei ele bem diferente, sabe? É um livro que ele tinha muito potencial. Mas, eu acho que a Meg Cabot não aproveitou esse potencial. Temos Tartarugas, até lá embaixo. Do John Green. E esse é um livro que eu amei. É um livro que fala sobre saúde mental também. A protagonista tem tensão obsessiva compulsiva. E o livro tem um mistériozinho, tem romance. Enfim, eu acho muito bom esse livro. Tem o Tempo de Esperas, do Padre Fábio Marcelo. Que foi o primeiro vídeo aqui do canal, inclusive. Eu achei esse livro muito bom. A época que eu li, é um livro que dois amigos se remetem por cartas, assim. Eles conversam por cartas. Acho muito bom. Gente, esse livro aqui, tá aqui por engano. Porque eu não li ele. É porque eu tava editando um vídeo pra Thaís. Que ela falou dele. Então, ele tá aqui por engano. Sorry. Então, vamos pro próximo. Que é um livro católico também. Que é o Tomás Rocha. Eu não lembro muito bem desse livro. Eu lembro que eu achei ele bem bonzinho. Mas eu não lembro muito a coisa da história. Mas é um livro policial. Tem aqui o Tocando as Estrelas. Que é um livro que ele virou... Da Rebeca Surly. Surly, sei lá. Ele virou série. E eu tenho que assistir a série. Eu lembro que eu gostei muito do livro. Então, vai aqui no Nossa. Muito bom. Ele é como se fosse, tipo... A história de um making-of de uma série de filmes, sabe? Meio jogos vorazes, assim. Então, é bem doido. Um Conto de Natal, do Dickens. Eu acho ele muito bom também. Não acho ele, assim, tipo, uau e tal. Cinco estrelas. Mas eu acho ele muito bom. Um Conto Green. Eu acho ele indiferente. Eu lembro que época que eu li. Eu demorei bastante pra ler. Eu achei meio... É um conto sombrio dos Green, no caso. Eu li errado. Um Leão em Família. Que é um livro que eu li na minha infância. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Eu acho ele incrível, incrível, incrível. A história de dois amigos que encontram um filhote de leão. Num trilho de trem. E aí eles levam ele pra casa. E começam a cuidar do leão. Até que as pessoas descobrem, né? E pela opinião pública. Eles são obrigados a dar esse filhote de leão, né? Obviamente. Mas quando eu li, eu não queria que eles dessem o filhote de leão. Eu achei esse livro incrível. Eu tenho muita saudade dele. Depois aqui a gente já tá terminando, né? Tem um personagem em minha vida. Que eu achei ele bem bonzinho. Que é um livro de romance, assim. Bem simples. Esse daqui que é o Vôos e Sinos e Misteriaus e Destinos. Eu não suportei esse livro. Foi um... Olha, gente. A capa é linda. Mas foi uma dificuldade pra terminar esse livro, sabe? Foi torturante. De verdade. Depois a gente tem aqui... E vós, quem dizesse que eu sou. Que também é um livro religioso. Que eu lembro que na época eu achei ele bem bonzinho. E o Will e Will, né? Que é um nome e um destino. Will Grayson. Will Grayson. Eu não lembro como que... É o nome exatamente em português. E eu não gostei nada desse livro. Eu não gosto muito do David Levitin e do John Green. Por causa desse livro aqui. E Zezinho, Dona da Porquinha Preta. Que também é um livro de infância. Eu acho ele incrível. Assim como o Um Leão e Família. Ambos são da... Aquela coleção Vagalume. Então, gente. Assim ficou o meu ranking, né? Tem bastante no Incrível aqui. Tem bastante também no Nossa Muito Bom. No Bem Bonzinho também. Poucos assim no... É difícil, né? Eu não gostar de alguns livros. Mas lembrando aqui que Carry On eu vou dar uma segunda chance. Se você quiser fazer o seu ranking, eu vou deixar ali embaixo também na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esqueça de clicar em gostei ali embaixo pra que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. E também de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão ali embaixo em inscrever-se. E também ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Considere também ser um apoiador aqui do canal e me apoiar no Catarse. O link tá ali embaixo na descrição. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando. Tô bem empolgado pra trazer esses conteúdos lá. E também trazer mais conteúdos aqui pro canal. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga lá no meu Twitter e no meu Instagram. Que são arrobaluckfichels. Tô sempre conversando com vocês por lá. E também sempre quando tem alguma promoção, alguma coisa na Amazon. Enfim, eu sempre tô postando tudo por lá. Deixando vocês à par de tudo aqui que vai acontecer no canal, né? Colocando as novidades. Enfim, tá sempre tudo sendo postado lá. E falando em Amazon, né? Se você for comprar alguma coisa na Amazon, peço que compre pelo meu link. Porque vai me ajudar demais porque eu ganho comissão. O link também tá ali embaixo na descrição do vídeo. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!